Nas prateleiras, todos os tipos de alimentos. Pouco percentual de gordura, sem açúcar, menos sal. Mas será que essas informações realmente convencem os consumidores? A gente não consegue falar com certeza se tem mentira ou não, né? Porque o produtor que coloca as informações que acha necessário, né? E quando tem uma medida por lei, eu acredito que fica mais transparente, porque é obrigatório. Acrescentou maisena em requeijão, por exemplo. Às vezes um açúcar. Fala que não tem açúcar, mas tem. A gente olha e tem glucose, frutose. Essas coisas assim, mas dá muito trabalho olhar o rótulo. Por mais que a tabela nutricional esteja presente em todos os alimentos industrializados, é importante que mais detalhes sejam disponibilizados para o consumidor. Eu acho isso bom, necessário para muita gente. Porque muita gente tem problema de saúde e não tem esse controle, né? Por causa dos alimentos. Ah, e eu preocupo porque açúcar de maio no sangue faz da diabetes. A diabetes não faz bem para a saúde, né? Muitos consumidores procuram produtos com base nos rótulos para terem uma alimentação mais saudável. Mas agora a Anvisa fez uma nova regulamentação de como as informações nutricionais devem ser expostas para que as pessoas saibam o que de fato estão levando para casa. A tabela nutricional sempre foi uma ferramenta que estava ali à disposição do consumidor para ele tentar achar a informação. Mas ela não estava no rótulo, aliás, ela ainda não está no rótulo, com a legibilidade necessária. Porque a gente tem algumas que são amarelo e vermelho, azul e prata. Isso não dá para enxergar. Então, em relação à tabela, a gente avança porque a tabela passa a ter o fundo branco e sempre escrito em preto, com espaçamento mínimo, letra definida, para que seja legível. A determinação é resultado de seis anos de discussão. Agora, os fabricantes são obrigados a alertar sobre a alta concentração de sódio, gordura e açúcar. Eu não vou dizer que a gente sai satisfeito como se a gente tivesse conseguido tudo aquilo que a gente queria. Mas acho que, diante do contexto atual, a gente avançou. Avançou bastante porque tende a ter mais clareza na tabela nutricional, uma informação sobre a presença dos nutrientes críticos, gordura saturada, açúcar adicionado e sódio. Isso vai ajudar muito porque são os nutrientes que, em excesso, mais fazem mal à nossa saúde. Ela acabou aprovando um perfil de nutrientes menos rigoroso do que o desejado. A gente queria um perfil mais rigoroso. Então, por exemplo, o biscoito recheado só virá com um alerta, que é alto em açúcar. Quando, na verdade, ele deveria vir com dois alertas, que é o alto em açúcar e alto em gordura. No entanto, algumas questões ainda incomodam os especialistas. Como, por exemplo, o prazo dado para adaptação, que pode chegar a cinco anos, dependendo dos produtos. O tamanho do aviso também pode ser um problema para os idosos. Na verdade, o que a gente criticou em relação à decisão da Anvisa foi que, em 2019, ela colocou em consulta pública um modelo de lupa, que era um modelo diferente desse atual aprovado. O modelo anterior da consulta pública era um modelo maior, mais legível, com letras maiores, então facilitava o entendimento do consumidor. O atual modelo é um modelo menor, bem reduzido em termos de letra, o que dificulta o entendimento ainda do consumidor. Uma legislação que entra em vigor em dois anos e estabelece prazos diferentes para cada tipo de produto, a gente vai ter, sim, produtos no mercado que alguns já vão dizer alto em açúcar adicionado e outros nada vão dizer. Há exemplos das bebidas açucaradas em embalagem retornável, o que não fará delas uma opção saudável. Pelo contrário, seguirão sendo opções que não são as mais saudáveis, mas que têm um prazo mais longo para adequar a sua rotulagem. Apesar das críticas, o novo modelo serve para permitir que as pessoas tenham mais consciência do que vão consumir. Se hoje eu quero comer um chocolate, eu tô ciente que chocolate tem açúcar e eu vou comer, mas eu vou poder refletir melhor sobre aquele pão, se é um pão que vale ou não vale a pena na minha dieta. Então tem de ajudar a todos, mesmo aqueles que não estavam tão ligados na questão da qualidade, do que se alimenta, o que eu vou comprar. Muitas vezes tinha a intenção de comprar um produto bom porque tinha uma imagem de uma fruta, mas aí daqui a dois anos passará a ter a informação de que tem alta quantidade de açúcar adicionado. Então tem mais açúcar do que fruta, muitas vezes. Isso vai ajudar.